Edvaldo Souza, manhã desta segunda-feira, nós estamos aqui no Aeroporto Internacional de Cobija. Hoje é um momento importante para a população pandina, com a chegada do ex-governador de Pando, Leopoldo Fernandes, que estava preso há 11 anos em La Paz. Era um preso político de Evo Morales. Como Evo Morales saiu do poder, agora tem a liberdade do ex-governador de Pando, Leopoldo Fernandes, que está chegando aqui no Aeroporto Internacional de Cobija, por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira. E aqui a gente observa, muitas pessoas vieram, amigos, vieram exatamente receber o ex-governador de Pando, Leopoldo Fernandes, que está preso desde 2008 em La Paz. Nossa equipe de reportagem ouviu Paulo Bravo, ele que é ex-senador da República, inclusive veio deixar naquele momento ele aqui no Aeroporto Internacional de Cobija e falou exatamente que estava com a mesma blusa. Ele prometeu vestir essa mesma roupa quando viesse novamente buscar o governador. Vamos ouvir aí a entrevista deles. Obrigado, foi um momento importante, emocionante para todos nós que moramos nesta cidade. Eu passei quase nove anos no Brasil, tenho uma filha brasileira, nasceu lá, nasceu em Rio Branco. E como sempre, um agradecimento eterno a todo o povo brasileiro que nos acolheu nos momentos difíceis que nós passamos nesse tempo. Hoje, depois de nove anos, estamos aqui. Leopoldo, exatamente 11 anos, 3 meses, 7 dias, que volta para a terra dele, onde nunca devia ter saído. Volta a enfrentar processos. Isso aí a gente nunca vai fugir, mas vai enfrentar aqui na terra dele, que o viu nascer. E essa alegria enorme do povo que está começando a chegar aqui no aeroporto, vamos receber ele como merece. É um momento emocionante. Foi um momento difícil, onde 11 anos preso, sem sentença, em La Paz, onde não devia nem ter saído daqui. Eu tive a oportunidade de trazer ele no aeroporto quando foi sequestrado. Eu estava com ele, com a mesma roupa. E eu tinha prometido que nunca mais ia usar essa roupa. Hoje estou com ela. Eu falei que só ia botar a roupa de novo quando ele estivesse voltando aqui na cidade. E hoje foi o momento, depois de mais de 11 anos, de receber um amigo, um amigo nosso, um grande homem que transformou essa cidade quando ele entrou de governador. Poucas pessoas se lembram, mas essa cidade não tinha energia 24 horas. Hoje tem energia 24 horas. Essa cidade foi conectada desde o Acre até o Tauamano com asfalto, com energia elétrica, até o Madre de Deus, que são quase 300 quilômetros de energia elétrica, com energia 24 horas. E fora a amizade, o carinho que tinha Leopoldo aqui com todo mundo, então acredito que vai ser um dia muito especial para a nossa cidade aqui. Assim como eles têm privado da liberdade, Muitos estivemos refugiados no Brasil, na condição de exiliados, por mais de 11 anos, né? 11 anos que a gente também foi afastado da nossa família, da nossa terra, fomos desterrados, mas também voltamos novamente para a nossa terra amada, sempre muito agradecidos com o Brasil, que nos recebeu com as portas abertas, que nos deu muito carinho, que nos deu proteção, e que nos mostrou essa qualidade de pessoa, de gente, de país que é ele, né? Então estamos felizes de estar aqui para receber Leopoldo. Aí você viu aí, entrevista de dois, duas pessoas que estavam refugiadas no Brasil, inclusive um deles aí fala de uma filha que nasceu em Rio Branco, e agora eles estão com a nova liberdade. De Cobija, na Bolívia, com exclusividade ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta.